Aqui pela Rede TV com o Vou Te Contar. Eu vou te contar agora que segundo pesquisa da Associação Brasileira de Estudo e Pesquisas dos Odores da Boca, 4 em cada 10 brasileiros sofrem de mau hálito. A halitose não é uma doença, mas um sintoma que pode ter mais de 50 causas diferentes. Por isso, é importante demais procurar a ajuda de um especialista. Pode ser um problema simples, mas pode ser que não seja. Eu estou falando aqui com o cirurgião dentista, recebendo no programa o amigo doutora Aone Vieira. Seja bem-vindo, doutora Aone. Que bom estar com você novamente, Claudete. E agradecer pela oportunidade, nesses 24 anos que eu estou com você, minha madrinha da televisão. Gratidão, minha amiga. Que é isso, eu é que agradeço a confiança no trabalho. E para mim é muito importante informar as pessoas. Quem tem mau hálito, às vezes sabe, às vezes nem sabe que tem. É preciso alguém contar? É bom que conte, já que as causas são diversas, as mais diversas, doutor? É importante os familiares, os amigos, quem é mais amigo, informar a pessoa. Falar, olha, você precisa procurar um cirurgião dentista porque você está com mau hálito. Fala assim, está com bafinho. É, com bafinho, um bafo de onça, né, para a gente... E quando a pessoa procura o profissional, nós temos um aparelhinho que chama o Alimiter, que eu faço a medição do hálito da pessoa. E é simplesinho, um aparelhinho. E a pessoa, a gente aperta aqui, o paciente assopra. Nossa, é que nem um bafômetro. É, um bafômetro. Eu não estou com bafo, ó. Ele deu de um a dois, não é bafo. De três e quatro, já é bafo. E onde compra esse negócio? Não compra, é mais, assim, é vendido para profissionais de saúde. Mas se você visita regularmente o seu dentista, ele vai saber. E na verdade, esse aparelhinho... Ó, o truque de lamber a mão é verdadeiro, tá? Pode fazer em casa. O truque de dar lambida aqui no antebraço aqui... É melhor aqui, né? É, esperar secar e depois cheirar. Porque acontece... Espera secar. A pessoa, quando tem a alitose, ela não sente. Porque existe a fadiga olfatória. É como o perfume. Eu passei perfume e eu não estou mais sentindo o meu perfume. Depois de cinco minutos, não sinto mais. Agora, quem chega próximo a mim vai sentir o meu perfume. E o bafo é a mesma coisa. Agora, doutora, são mais de 50 causas, né, para a alitose. Quais são as principais? O que provoca mau hálito? 95% das causas de alitose é na cavidade oral. Nessa região da boca, região dos... Às vezes, uma sinusite causa. Mas a principal é doença periodontal. Ah, é? Que são aquelas bactérias que a pessoa, às vezes, não sente. E ela tem o tártaro embaixo da gengiva. E quando a gente faz a avaliação, procura o profissional, a gente vai ver que tem um tártaro embaixo da gengiva. E há uma inflamação no tecido ósseo e no tecido gengival. Fazendo uma limpeza no profissional cirurgião dentista, porque você em casa, você não consegue tirar esse tártaro que está aqui embaixo. Aí, desinflama a gengiva, desinflama o tecido ósseo. E não dói nem nada? A pessoa não sabe nem que tem... Não. Mostra a gengiva boa. A gengiva aqui, já boa, retirado, removido o tártaro. Porque, às vezes, acontece de ter aqui pus. E esse pus fica na cavidade oral. E não é perigoso isso para outros órgãos do corpo? É perigosíssimo, porque isso aí pode causar problema de ateroma nos vasos. Não só esse, como também problema de cárie. Os dentes cariados também causam a alitose. E é um cheiro típico da alitose de cárie. É um bafo de... A pessoa tem aquelas panelas, né, que fica no dente. Fica horrível, né? Fica horrível. Então, precisa procurar o profissional cirurgião dentista. E outra causa também, às vezes, pequena, doenças na orofaringe, doenças na gengiva, nos terceiros molares, que fica a inflamação. É possível criança ter mau hálito? Porque até cachorro tem, né? Criança também tem. Por isso que precisa fazer a higienização dos dentinhos das crianças após todas as refeições principais. É, a partir dos dentes. Começou a nascer o dente, tem que fazer higiene. Usar fio dental, usar escova, limpar a criança, principalmente quando come o carboidrato. Ah, é? E acompanhar. A criança, até os 7 anos de idade, ela não tem coordenação motora pra fazer uma boa higiene bucal. Os pais devem fazer. Os pais devem deixar a criança primeiro fazer, que nem o meu netinho, o Vitor. Ele escova os dentinhos, depois eu pego a escova e vou limpar eu e passo o fio dental, a mãe e o pai, faz a higiene dos dentinhos dele. É muito importante desde a primeira infância. Agora, quem não tem dentes na boca, quem usa prótese, né? Ou tem implantes. Como se dá essa higienização? Pessoas, assim, podem ter mau hálito também? E tem mau hálito com a dentadura, então, que é a prótese total. A pessoa tem que fazer a higiene da dentadura. Como se higieniza? Com escovas, pode até ser uma escova, uma escova comum, normal. Tem gente que põe na água sanitária, mas isso pode? Essa prótese pode. Fazer a higiene da dentadura na parte de dentro, toda vez que comer, remover a prótese total e com sabonete líquido fazer a higiene. E fazer a higiene também com o creme dental do tecido que fica o chapeado da prótese. Fazer a limpeza em toda ela. Na boca. Na boca. E grande parte da halitose, existe a halitose matinal. E quando nós acordamos, fazer a limpeza da língua. Ó, isso é muito importante. Tem gente que nunca limpou a língua. Existem dois tipos de raspadores de língua, né? A venda em todas as farmácias. Todas as farmácias. Um que tem pelinhos, que é esse aqui. Segura um pouquinho pra gente ver. E outro sem pelinhos. O importante é fazer a limpeza quando acorda. Pegar aqui o raspador de língua da parte posterior da língua pra parte anterior. Isso é, previne só o mau hálito ou ajuda pra outras coisas? Previne o mau hálito matinal. A halitose que durante a noite nós não salivamos e forma saburra. Mas se a gente não limpa a língua, pode acontecer alguma outra coisa além do mau hálito? Inflamação. Tem que fazer a limpeza da língua todo dia. Tá. Raspador de língua quando acorda. E é sempre quando acorda? Quando acorda. E não precisa, depois, durante o dia não precisa mais fazer higiene. O importante é quando a pessoa acorda, fazer essa higiene. E é horrível a pessoa tá, você sai de casa. Às vezes eu vejo muito pessoal comendo no elevador ou faz a refeição e não faz a higiene. E a gente quando tá próximo a pessoa, eu já sinto o cheiro, né, que a pessoa não... Tá certo, dá pra sentir mesmo. Agora, doutora One, é verdade que estresse pode causar mau hálito? E causa a halitose também, porque a boca seca, a pessoa que não tá estressada, medicações também, ela diminui a salivação. Às vezes remédios pra emagrecer, né? Remédio pra emagrecer. O consumo deixa a boca seca. E a pessoa precisa tomar muita água. Existe até uma saliva artificial que se compra nas farmácias ou pedir pra manipular, que a pessoa que toma a medicação tem que ir colocando durante o dia, borrifando. Que nem a lágrima artificial. Tá. Pra pessoas que tomam remédios também, que seca, então a pessoa tem que fazer a utilização. Porque a boca seca, as bactérias da boca se proliferam quando não tem saliva. Que na saliva existe umas lisozimas, umas enzimas que controlam o nível bacteriano da flora bucal, da fauna bucal. E é importante a pessoa que tem a boca seca também tomar muita água e usar saliva artificial. E pra deixar uma mensagem final, visitar o dentista. Visite o dentista a cada seis meses, que é importantíssimo. Às vezes um probleminha que é pequenininho, se você negligencia, ele vai virar um problemão. Tá certo, doutora Onio, eu queria agradecer aí o Instagram, doutora Onio. Lá tem artigos, os livros que você pode comprar para saber mais, né? Como Sorrir Faz Bem, que eu tenho aqui na nossa mesinha do programa. E você vai conhecer mais sobre vários tratamentos. Muito obrigada pela presença. Um beijo. Gratidão, Faldete. Tudo de bom pra você aí. Obrigada, doutor. E até a próxima.